Preste atenção nessa pegadinha, olha que barbaridade, esse é o nosso ator o Neto, ele tá visto de palhaço, o palhaço traz alegria, cês vão, olha que barbaridade que ele vai aprontar, olha só, ele tá ali, na praça, olha, só que agora ele ficou triste, o palhaço ficou triste, cês vão ver, ó, ó, ele tá, ele tá, ele vai, vai querer se focar, não, aí vem um cidadão na rua, olha só o que o cidadão vai fazer, não pode fazer isso aqui não, vamos desce, não desce, pode não, tá doido palhaço, olha só, olha só, não pode aqui não, ó, ó, o palhaço, é isso, como tem gente boa né, o cidadão, cês vão ver o que vai acontecer aí, cês vão ver o que o Neto, nosso ator, vai fazer com esse rapaz, e o rapaz só foi ajudar o palhaço, ó agora, olha agora, olha agora, que barbaridade, o cara já tomou uma tortada aí, de sair correndo, lá vai o palhaço de novo, ó o palhaço, ó, o que é isso, não, o palhaço, tá dizendo que quer se matar, meu, ficou na frente do carro, passar por cima, é um cara de pau, olha, a mulher fica com pena dele, ó, o que você tá fazendo aí, ó, ó, olha que barbaridade, olha que barbaridade, ó o que ele vai fazer, mas por quê? Esse nosso, ó, o palhaço tá triste, não consegue fazer nada, ó, ó, o palhaço feliz, o palhaço feliz, ó, torta, torta, é gostosa, né, é gostosa, cê vai ver, cê vai ver, cê vai ver, cê vai ver, cara de pau, bolada, pegadinha, sensacional essa pegadinha, muito boa, muito boa, O que você está fazendo? Sai daí, moço. Você está triste? O que está acontecendo? Não, moço. Não se joga, não. Não, não, não. Não faz isso, não. Não, moço. Que barbaridade. Você é palhaço, não. Não, tudo louco, meu. Só tem pegadinha inédita. Muito bem, bolada. Muito bom, muito bom. Pô, meu, você está maluco? Você é um palhaço, pô. Você é um palhaço, pô. Você é um palhaço, mano. O que? Parece alegria. Parece alegria, mano. Você é feliz, você não pode se matar. É um cara de pau. Que isso, ó. Isso, é, parece alegria. É alegria, entendeu? Tá boa? Posso? Ah, cara! Ah, cara! E aí Mata!